E hoje, meu povo, eu vou contar a história mais clássica ever sobre mim aqui no YouTube. É sério, eu já tive que contar e recontar essa história, acho que umas 20 vezes já. E até hoje tem muita gente que não entende quando me chamam de Jennifer. Foi ótimo. A história começa com um jovem 80zinho com seus lindos e maravilhosos 12 anos de idade. Era uma fofura que só um menino. E na época, devido às brincadeiras saudáveis que eu já tinha mencionado antes, né? Tipo, essa aqui eu cortei meu braço. Saudável, ável. Eu tive uma complicação no joelho, eu precisei fazer uma cirurgia. Na verdade, foi a primeira grande cirurgia que eu ia fazer na vida. Eu não sabia como é que funcionava, nada do gênero. Então, beleza, nesse dia eu acabei indo pro hospital, tive que ficar de jejum, tive que botar aqueles macacão meio esquisito e ficar com a bunda de fora, tá ligado? Eu era criança, então pra mim tava suave, entendeu? Eu era um homem da natureza. Isso. Então, os enfermeiros chegaram, me levaram até a sala de cirurgia. E eu lembro na época que eu tava até conversando com os enfermeiros lá antes de eles começarem a colocar substâncias no meu corpo até eu começar a ver tudo meio dobrado. E o papo era que o notebook do cara tava pifando e aí ele precisava de ajuda. Aí eu falei que conhecia um cara, até tentei ajudar e tal. E conforme o papo ia indo, eu ia começando a ficar meio drogue, tá ligado? A voz dele ia começando a ficar lenta, eu ficava com dificuldade de manter o olho aberto. Até que um pouco antes da cirurgia começar, um médico entra na sala e fala... Ah, então você, o jovem Heitor, eu gostaria de parabenizar você, né? Porque são poucos aqueles que têm coragem de fazer cirurgia de mudança de sexo. Mano, eu tirei forças assim, olha, de onde eu não tinha. E eu levantei num tapa só gritando, NÃO! É no joelho, senhor. Não toca na minha jeba. Não brinca com essas coisas. E eu apaguei depois. E é engraçado esse lance de cirurgia, é que logo depois que você apaga, você já acorda. Tipo, você não sente que houve um tempo, sabe? Parece que só fechou o olho e abriu. É um negócio muito louco, velho. E aí, quando eu tava abrindo os meus olhos, tinha uma luz muito forte na minha cara. Eu, de novo, tava com uma dificuldade de abrir meu olho. Mas com o tempo, foi tudo passando. Eu comecei a voltar ao normal. Inclusive, na mesma sala que eu tava de repouso, tinha várias macas, né? E tinha um senhor ali de idade, falando que queria voltar pra casa e tal, pra poder comer camarão e não sei o que lá. Aliás, eu espero que ele tenha voltado, porque, tipo, eu não tava vendo ele. Que a gente é meio fechado, mas eu fiquei batendo o maior papo. Aliás, o nome dele era Antônio. O seu Antônio, se você estiver vendo aí, olha, é nóis. É nóis. Então, logo depois, o médico chegou ali de novo e ele foi me levar até a sala onde eu iria ficar. Porque eu tinha que ficar de repouso ali, acho que umas 48 horas. Então, assim que ele tava chegando no quarto, tinha a minha mãe, alguns familiares lá. E ele chegou aí dizendo, E aí, pessoal da família, tudo bem? Essa aqui é a Jennifer, ela tá transformada. E todo mundo começou a rir e eu comecei a se chamar de Jennifer. Aí eu não sei por que, cacetas. Mas eu resolvi contar essa história no canal. Aí ferrou, galera. Ferrou, fudeu. Fudeu de vez! Então tá aí, esse é o meme do surgimento da Jennifer. Aliás, a primeira vez que eu contei essa história aqui no canal, comentaram que tem algo similar num livro de medicina. Então é bem provável que esse médico que fez a minha cirurgia tenha lido esse livro e já tenha feito essa zoeira com várias pessoas. Ou o bichinho arrombado, né? Tem que ser uma pessoa de coração muito ruim. Mas eu confesso que foi engraçado, foi engraçado. Então depois que eu fiquei no quarto, aquelas 48 horas, checavam a minha jeba de 10 em 10 minutos. Ela tava ali, tá tudo certinho. E eu fui pra casa e toquei minha vida. Então essa é a história da origem do meme da Jennifer, pra quem perguntava.